Camila Ribeiro pesa 122 quilos. Há um ano, ela está na fila do SUS para a realização de uma cirurgia de redução de estômago. A cirurgia bariátrica é ofertada pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita. Porém, o tempo de espera é muito grande e a saúde dos pacientes pode ficar comprometida. É complicado assim você ficar esperando a decisão dos outros. Você vai poder fazer um não. Mas eu cheguei à conclusão porque chega um certo peso que você não emagrece mais. Então, melhor sair dessa, a cirurgia mesmo, que é uma coisa que nunca mais vem incomodar. O processo para realizar uma cirurgia de redução de estômago é complexo. Além da fila de espera, o paciente tem que passar por diversos exames e ter o pedido aprovado por uma auditoria do SUS. Pelo SUS não é fácil. Como eu falei, primeiro vem a consulta, a indicação do endócrino, com todos os exames preparatórios, e é encaminhado para o hospital. Aí lá vai passar por um procedimento, vai fazer novamente os exames, vai fazer os procedimentos, aí fica a espera. Tem que respeitar a fila do SUS, que tem várias pessoas na frente. Respeitando a fila do SUS, passa um ano, seis meses, um ano, vai para o auditor. Chegando ao auditor do SUS, quem decida é o auditor do SUS. Nem o instituto, nem o hospital, aí a gente tem que ficar ao critério, se é sim ou não. Uma solução para os pacientes que não podem esperar na fila é o pagamento da cirurgia. O preço, porém, é salgado. Chega a R$ 12 mil em alguns hospitais. Este não foi o caso de Camila Ribeiro, que vimos no início da reportagem. Depois que engravidou da primeira filha, Camila engordou 60 quilos e não conseguiu mais voltar ao peso normal. Sua cirurgia está marcada apenas para agosto de 2013. Até lá, Camila continua com exercícios físicos e acompanhamento psicológico e nutricional. Se fosse para fazer particular pelo pacote, você teria condição de fazer? Agora, agora não. Não, não tem como. Teria que esperar? Teria que esperar. Bom tempo. Enquanto aguardam na fila para cirurgia de redução estômago, as pessoas obesas sofrem com outra dificuldade. Há falta de acessibilidade nas ruas de Ponta Grossa. Aqui mesmo, em frente ao Instituto Obesos Alert, na Rua do Rosário, as calçadas e as rampas de acesso são inadequadas. Seu Vilmar Ribeiro está aposentado por invalidez há dois anos. Os problemas de saúde começaram a se agravar junto com a obesidade. Depois de um acidente de moto, Vilmar fraturou o joelho esquerdo e deu início a uma artrose, doença degenerativa nos ossos que enfraquece as articulações. Com a obesidade, o joelho direito ficou sobrecarregado. Nessa situação, Vilmar afirma que começou a ser alvo de preconceito no trabalho, o que acelerou a vontade de procurar pela aposentadoria. Até quando eu consegui me aposentar agora, por invalidez, já há dois anos atrás, por causa do meu trabalho que eu já não conseguia desenvolver mais. Para você andar, é complicado. Onde eu trabalhava mesmo era completamente sem condições, de um obeso ou então um cara que tem problema de imobilidade. Onde eu não consegui me aposentadoria. Obrigado.